E agora é hora de falar sobre o mundo da bola. Vamos começar falando sobre o basquetebol. Jogam, ô Kinder, eu tive aqui uma leve impressão que em determinado momento da partida a arbitragem tem toda aquela complicada na vida do César e Fraca. E o comportamento de equilíbrio dos atletas, assim, no meu ponto de vista, foi fundamental. Não há dúvida disso, concordo com a sua leitura, viu Samuel Sintra. A arbitragem, infelizmente, ontem, sim, estava tendenciosa dentro de quadra contra a equipe do César e Franca Basquetebol. Felizmente, ainda que com a ausência do Lucas Dias, a equipe entrou realmente concentrada, jogou um fino do basquetebol para fazer jus aos títulos que conquistou até aqui e para buscar realmente esse bicampeonato do Campeonato Nacional, o NBB. Foi um jogo complicado. Primeiro quarto, Franca começou muitíssimo bem, conseguiu abrir uma vantagem boa, inclusive chegou a nove pontos de vantagem no placar. Mas no fim do primeiro quarto, a equipe do Minas, aliás, do São Paulo, conseguiu chegar mais próximo e chegou aí ao placar de 19 a 15. Depois, no segundo quarto, o Coelho entrou em quadra e já de cara enfiou boas bolas aí, fazendo a diferença cair. E com o apoio da torcida, o time da casa foi fazendo a diferença. Foi o Lucão Mariano, que trouxe um empate novamente para a Franca, depois que Franca foi superada no placar por 34 a 33. Aliás, 34 a 32. E o segundo quarto acabou fechando aí com virada de São Paulo por 37 a 34. Depois, nós tivemos aí um terceiro quarto, um segundo tempo mais equilibrado ainda, mas com o Franca conseguindo depois, no finalzinho do terceiro quarto, desgarrar do São Paulo e abrir uma faixa de sete pontos de diferença. Nesse momento, nós estávamos no programa Lua Amigos com o Marcos Sogeri, acompanhando tanto os meninos da Francana quanto o jogo. E eu comentava com o Marcos Sogeri, eu falei, olha, o Franca, em tese, vai conseguir desgarrar no finalzinho do terceiro quarto. Vai conseguir uns pontos aí de vantagem. E foi o que aconteceu. É a estratégia do técnico Elinho. A gente conhece bastante aí do que vem sendo feito pelo César e Franca. E nesse importante jogo fora, foi o que deu. O César conseguiu apertar o passo aí no finalzinho do terceiro quarto. E depois, no quarto período, o time da casa conseguiu diminuir a vantagem, inclusive chegar a empatar a partida. Mas Franca teve a capacidade de saber não cometer mais as faltas técnicas que estavam cometendo, de segurar aí a marcação do São Paulo, né? E também aquela emoção do jogo. E a partida foi aí chegando ao final no 88-80. Ou seja, o César jogou no lugar do Lucas Dias, que esteve ausente. Os jogadores conseguiram cumprir o seu papel. E a equipe Francana, como disse o Jorginho, acordou. Foi mais um segundo tempo. Uma bola roubada aí pelo Smith. E tem que tirar o chapéu para os jogadores de Franca, que realmente jogaram para eles e jogaram pelo Lucas Dias à noite de ontem. E o Lucão, chegando a 26 pontos, foi um dos grandes nomes nessa partida, viu, Samuel? Sem dúvida. Parabéns à equipe do César e Franca. E está mais viva do que nunca também nessa disputa pelo título, né? Pelo bi do NBB. Sim. O próximo jogo é no sábado, dia 3 de junho. O jogo acontece no período da tarde, tá bom? Também no ginásio Morumbi, às 3 horas. E o quarto jogo já está garantido para a Franca. Acontece no dia 8, tá? Na próxima semana, Franca já está garantida aí com um jogo de número 4, que vai ser numa quinta-feira, no dia 8 de junho. Esse, só que às 5h30 da tarde, devido ao feriado. O jogo um pouco mais cedo, não no horário das 8 horas, como tem sido de praxe. E agora é aguardar a expectativa desse grande jogo de número 3, conforme são as palavras do técnico Elinho, né? E de todos os jogadores, o jogo que nos pertence agora é o jogo de número 3. Então, todo o foco, toda a concentração no próximo jogo. E durante, depois da partida, inclusive, o Lucas Mariano, em entrevista à transmissão do Novo Basquete Brasil, falou tanto da postura do time em quadro para esse jogo, como também acabou falando aí sobre o Lucas Dias e mandou um recado para o companheiro de equipe de longa data. Vamos ouvir o Lucão Mariano aqui na tela do JR23. Claro que a defesa foi o principal motivo da nossa vitória, mas, igual eu falo, o time está superando psicologicamente, porque a gente vem numa temporada desgastante, a gente vê aí o Lucas Dias, a gente sabe que a vitória foi por ele, mas ele está vindo de dor faz um tempo já, e ele é o nosso capitão, eu conheço ele desde anos, e ele vai até o massa, até o negócio estourar, e, cara, essa vitória foi para ele, e a gente deu um pouquinho a mais para todo mundo, e é isso aí que você falou. A gente está vindo uma média de 100 pontos, está sendo difícil aí, tomando 100 pontos, mas hoje conseguimos 80, e se matamos aí, a gente veio focado para isso, eu estou muito orgulhoso, assim, da postura da equipe, a gente veio, planejamos uma coisa, a gente mostrou mais uma vez que fora a gente quadra, aí o time está unido, e é isso aí, a gente veio com a cabeça, não sabendo, não pensando em sábado, não sabendo o que a gente vai levar para a Franca, mas a gente estava pensando hoje, pensando hoje que era o jogo que nos importava, era o jogo da nossa vida, e eu estou muito feliz, agora é descansar, o nosso próximo jogo é sábado, é o jogo que nos pertence, é se preparar bem, e tentar ganhar essa vantagem na série. Cara, Lucas Dias, você sabe, eu não tenho que falar, a gente tem uma amizade desde os 15 anos, sabe que eu amo ele demais, ele é um irmão para mim, ele é um cara que eu aprendi demais, durante esses dois anos em Franca, eu aprendi, tipo, uma mentalidade de campeão que ele tem, um cara totalmente competitivo, um cara vencedor, e ele sabe disso, o tanto que eu tenho orgulho dele, por tudo que ele tem, e pai agora, né, sempre fiquei com ele, agora é pai de família, e é isso, cara, essa vitória foi para você, eu sei que você está torcendo muito feliz pela gente, e é isso aí, vamos junto, você daí, a gente aqui enquadra o nosso melhor, que agora o sábado é o jogo que nos pertence, vamos dar o nosso melhor de novo. É isso aí, são os números na tela do JR23, 2 pontos, o Franca conseguiu aí 17 bolas em 40, o São Paulo, aliás, o São Paulo 17 bolas em 40, o Franca 18 em 40, a diferença é de uma bola de 2 pontos, olha, de 3 pontos, São Paulo 10 em 28, Franca 10 também, só que em 26. É equilíbrio, hein? Cara, demais, lances livres, 16 em 19 para o São Paulo, 22 a 26 para a Franca, 84% de aproveitamento para ambas as equipes, nas assistências aí, Jorginho mandou 19 a 9, rebotes 42 a 41, equilibradíssimo, bolas recuperadas, 6 a 4 para o São Paulo, nos erros, Franca errou um menos, uma bola menos, 10 a 9, ou seja, muito equilibrada a partida, dois grandes times do basquetebol brasileiro, Samuel Centro, tem que enaltecer esses dois times, porque jogaram o fino da bola na noite de ontem, e para a gente ainda ficar mais feliz da vida, vamos ouvir o técnico Aninho aqui na tela do JR23. Bom, tivemos uma vitória importantíssima, onde nós conseguimos, defensivamente, fomos mais consistentes, conseguimos, ofensivamente, ter um percentual melhor naquilo que a gente gostaria de fazer, com o volume que a gente gostaria de jogar, isso nos deu uma vitória importante, demos o primeiro passo, na quinta-feira tivemos um trabalho regenerativo com o Douglas Nazar, fizemos uma, obviamente, uma reunião de avaliação da partida, e logo mais à noite a gente treina hoje, para que a gente possa estar alinhando, taticamente, aquilo que nós vamos estar colocando em prática no jogo, desse sábado, às 3 horas da tarde, buscando a segunda vitória na série contra a equipe de São Paulo. É, você viu, não tem tempo para perder, já teve treino, já, aliás, preparação regenerativa, e o treino agora à noite, acontecendo lá em São Paulo, no ginásio do Morumbi, ou seja, a equipe vai ralando mesmo, para poder conseguir mais uma vitória, de número 2, dentro do jogo 3, na capital, para voltar para a Franca e ter o checkmate no quarto jogo, o match point. Então, oportunidade única, né, para o time realmente agora se desdobrar, fazer a lição de casa, fora de casa, e quem sabe trazer já, para mais uma vitória apenas, essa decisão para a Franca, né, Samuel? Muito exigente, né, o nível do jogo realmente é algo que cobra muito dos atletas, e o próprio Lucão falando sobre isso, e o trabalho também, extra-quadra, é fundamental. Exato. Franca, ontem na transmissão, é dito, já alcançou 80 jogos na temporada, ou seja, é um número recorde de jogos, porque jogou Paulista, vem pelo NBB, Copa Super 8, né, ia falar Copa do Brasil, Copa do Brasil daqui a pouquinho a gente fala, o Super 8, a Copa Super 8, e também a Champions das Américas. Então, Franca vem jogando muito, o trabalho que foi feito, está sendo feito, por fisiologia, preparação física, o departamento médico do time, e além do próprio esquema tático, para poder rodar os jogadores e não lesioná-los, é assim, é um trabalho ímpar no mundo esportivo, não só no basquete, em nível mundial e em todas as modalidades. O que o Sérgio Franca conseguiu alcançar com esses resultados, essas performances e esse nível de time, é uma coisa para ficar na história do esporte mundial, em todas as modalidades. Parabéns a esse time, parabéns a essa equipe, e a gente, Clógio, vai ficar torcendo para que os próximos resultados sejam positivos e o título do bicampeonato consecutivo do NBB venha para a nossa cidade.